A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Ambas, porém, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de um excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Texto de Allan Kardec, capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo Queridos e queridas amigas que nos acompanham no canal Rápido, Raciocínios Espíritas. Este é o estudo do bloco Pão da Vida, estudo esse que é objetivo a examinar os trechos do Evangelho, examinar e analisar a obra de Jesus no seu Novo Testamento, no Testamento Bíblico, né? E também estudando e tendo como referência a obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que é a nossa base e a nossa obra principal. Porque consideramos que a obra de Allan Kardec é tão bem estruturada que organiza os próprios trechos mais importantes do Novo Testamento a fim de seguirmos como uma espécie de referência, uma espécie de espinha dorsal, como temos dito. E no vídeo de hoje estamos examinando o item Aliança da Ciência e da Religião, um texto que nós podemos considerar de vanguarda, que antecipa os tempos, porque na época de Allan Kardec, falar de conexão entre ciência e religião era uma coisa tão estapafúrdia, era uma coisa tão absurda, era uma coisa tão execrável, era uma coisa tão espantosa, que é curioso a gente ler esse texto hoje e ainda esse texto causar uma certa espécie, um certo constrangimento, um certo preconceito, principalmente nos arraiais acadêmicos de um lado e religiosos tradicionais, dogmáticos e rígidos de outro lado. Mas pensar em escrever algo desse tipo, ou pensar nessa associação, em pleno século XIX era uma coisa impensável, porque no século XIX estávamos aí no auge da cisão entre ciência e entre religião. De um lado, a religião que boa parte do tempo castrou a humanidade e o pensamento humano, impediu e reprimiu o pensamento humano e tentou de alguma forma atrapalhar o progresso humano, indo de encontro às luzes e o desenvolvimento do raciocínio e da própria sociedade, e de outro lado, a ciência então nascente que se torna, no século XIX, essencialmente laboratorial, empírica, positivista, experimental, que, de alguma forma, negava a experiência religiosa e se colocava como tendo status de domínio da verdade, de conhecimento da vida, da natureza, e que era incompatível, em tese era isso que se acreditava, incompatível com realidades espirituais, com realidades metafísicas, com realidades paranormais. E é curioso pensar que na época de Kardec a ciência estava tão em moda, tão em moda, que boa parte dos grandes intelectuais e da elite da sociedade pensava que a pessoa que orasse, que pensasse em religião, que se referisse a algo espiritual, era um ignorante, era alguém que não sabia pensar, era alguém profundamente desprovido de raciocínio, desprovido de bom senso, que, em suma, que não sabia pensar, que não sabia raciocinar, que não tinha capacidade de elucubrar, porque religião, espiritualidade, era algo que era considerado obsoleto, ultrapassado no pleno apogeu da ciência, do desenvolvimento da sociedade. É natural, o pensamento racional, o pensamento investigativo, o pensamento pesquisador, foi tão abafado ao longo dos tempos, quando o poder temporal estava nas mãos de religiosos, que, de alguma forma, impediam o progresso, que, quando a ciência se libertou e divorciou-se da fé para poder investigar a realidade da vida, é natural que ela tomasse uma atitude de reação, de oposição à fé, principalmente à fé cega, a fé ultramontana, e se colocasse e erguesse uma barreira contra qualquer proposta espiritual, considerando-a não apenas anticientífica, mas delirante, irreal e profundamente incompatível com a realidade dos fatos, já que a ciência, se acreditava na época, objetivava essencialmente a realidade dos fatos, a busca pela verdade. É, mais ou menos, nesse panorama, mais ou menos nesse contexto, nesse caldo de cultura, que Allan Kardec escreve um texto que nós, hoje, podemos considerar interdisciplinar, não apenas multidisciplinar, mas interdisciplinar, que é um dos grandes objetos de desejo da ciência atual. unir saberes diferentes nas suas semelhanças a ponto de dialogarem e de terem pontos de convergência. Isso era uma ambição dentro do pensamento da ciência. E nós vemos Allan Kardec fazer uma abordagem interdisciplinar numa época que nem havia ainda interdisciplinaridade. Não havia interdisciplinaridade. Esse texto foi introduzido no capítulo Não Vim Destruir a Lei. Por quê? Porque, e Kardec deixa claro, a ciência estuda leis do universo e, se é leis do universo, tem a origem em Deus. E a religião estuda também leis universais, que na sua origem também temos um ponto em comum, que é Deus. Enquanto a ciência estuda leis materiais, leis da alçada física, leis que dizem respeito à vida do corpo, que regulam a experiência biológica, a experiência material, a experiência externa, a religião, ou a metafísica, ou a espiritualidade, ou espiritualismo em geral, examina leis que regem a vida da alma, leis que regem o mundo moral, numa linguagem mais atual e talvez mais acadêmica, leis que regem a vida psíquica, a vida consciencial da criatura, que é, que sempre foi da alçada da religião, do espiritualismo, de uma maneira geral. Então nós vemos esse texto ser um texto de vanguarda, um texto que antecipa os tempos, que aborda questões importantes, e é por isso que está não vindo destruir a lei, porque ambos os setores ciência e religião examinam leis promulgadas por Deus, estabelecidas por Deus, só que leis que têm ações, repercussões e influência distintas na vida do homem, na vida do ser espiritual, mas tem o mesmo ponto de origem, e que a criatura humana ao longo dos tempos, por não compreender essa visão mais integral, se dividiu entre espiritualidade de um lado, religião de outro, laboratório de um lado, templo de fé do outro, como se não houvesse uma conexão entre essas duas realidades, como se um matemático, engenheiro, um físico, pesquisando as leis que regem a vida na matéria, não estivesse também elevando a sua alma a Deus, ou alguém que estivesse em meditação, em profunda reflexão, ou em autodescoberta, não estivesse também interagindo com a vida material, com as leis materiais, ou não estivesse fazendo algo científico. Aliás, foi essa a conclusão do físico nuclear, Friedrich of Capra, o notável físico, quando estabeleceu o chamado o tal da física, quando ele vai dizer que há um ponto de convergência entre os grandes espiritualistas e os físicos, especialmente os físicos da mecânica quântica. Então, é curioso pensar, e é interessante pensar, que Allan Kardec antecipou tudo isso. São Boaventura, o famoso santo medieval, tem uma bela parábola que vai dizer que o ser humano tem três olhos, o olho que ele chama de contemplativo, o olho que ele chama carnal, e o olho que ele chama intuitivo ou racional. No olho contemplativo, o indivíduo, com esse olho, ver as questões metafísicas, ocultas, as questões interiores, as questões espirituais, com esses olhos, ele olha a realidade e vê aquilo que é invisível à matéria, aquilo que tem a ver com o transcendente. Com o olho racional, isso é, o olho mental, ele elucubra o significado das coisas. Ele procura estabelecer de alguma forma sentido às coisas, ele procura questionar a existência e a realidade das coisas. Esse é o objetivo do olho chamado racional. E o olho carnal é o olho que ele utiliza para verificar e para absorver a experiência sensorial, a experiência material, aquilo que fere aos sentidos, visão, audição, paladar, tato, e assim por diante. Então, São Boaventura, nessa metáfora, vai estabelecer três tipos de visões do mundo. E vai concluir dizendo que o problema é que às vezes a gente quer olhar a experiência carnal com o olho contemplativo. Ou quer olhar a vida racional com o olho carnal. E por isso há tanta discussão e tanto problema. Na verdade, é uma única realidade, mas que eu uso lentes para examiná-la. eu quero penetrar nas realidades metafísicas, eu quero verificar o campo material, sensório, experimental, eu quero fazer grandes questionamentos, eu quero elucubrar o sentido disso tudo. São olhos, são lentes diferentes. Ken Wilber, o famoso teórico, estudioso da consciência e um dos grandes teóricos da psicologia transpessoal e mais tarde da chamada psicologia integral, vai dizer que São Boaventura nessa metáfora, nessa parábola, talvez sem saber, estava falando de ciência, filosofia, religião. Olho carnal, olho racional, olho contemplativo. Então, são olhares para uma mesma realidade que podemos, de alguma forma, enfatizar um campo ou outro, mas todas essas realidades têm uma única origem, porque reflete leis muito bem estabelecidas que não se contradizem. Como diz Allan Kardec, Deus não pode se contradizer. Não pode ter feito algo e estabelecido mais tarde outra coisa que diz que esse algo é errado, porque senão as leis estariam em conflito e as leis de Deus são eternas, imutáveis e ao mesmo tempo sábias. do contrário, Deus não seria Deus, está aí atrelado ao conceito de Deus e o conceito de Deus é inegavelmente esse. Então, a verdade é que com essas características nós conseguimos compreender mais profundamente o texto Aliança da Ciência e da Religião. Estamos diante de uma proposta de Allan Kardec 18 séculos depois do Cristo tentando unificar as realidades da lei por isso a ideia de lei não vim destruir a lei da lei moral estabelecida por Moisés repetida pelo Cristo enfatizada e explicada pela doutrina espírita uma lei única que é aprofundada mais ou menos a depender da época que é desdobrada mais ou menos mas cuja essência é a mesma só em apresentação mais ou menos profunda de acordo com a mentalidade da época portanto acima da cultura específica de algum povo acima da linguagem específica de uma época acima e transcendendo qualquer padrão de contexto social específico de alguma região de alguma localidade porque a experiência e as leis espirituais o evangelho o decálogo de Moisés e a doutrina espírita na sua parte moral são e falam abordam questões que tem a ver com valores imperecíveis valores eternos valores que não mudam valores transculturais que transcendem a cultura que não estão aí adstritos limitados a uma experiência cultural porque é atemporal por isso que Jesus disse as minhas palavras são de vida eterna são de vida eterna o que significa dizer que se é eterno nunca será antigo nunca será ultrapassado então essa é uma questão importante para refletirmos aliança da ciência com a religião essa conexão Allan Kardec já havia de maneira clara que não há incompatibilidade entre ciência e religião e cada vez que o tempo passa homens notáveis de ciência tem se levantado para dizer eu sou cientista e também sou religioso eu sou cientista e faço apologia e adoto a minha experiência também espiritual e eu não vejo incompatibilidade entre uma coisa e outra o fato de eu acreditar na genética na biologia molecular no evolucionismo darwiniano não consegue provar que não há uma realidade espiritual a nossa volta não consegue anular a ideia de Deus pelo contrário faz de Deus um ser muito mais sofisticado do que alguém que criou de maneira mágica o ser humano criou a terra de uma maneira estafafurde apocalíptica de uma maneira violenta mas faz de Deus uma inteligência que transcende a qualquer capacidade que elaborou a molécula do DNA que sai do coacervado e do aminoácido mais básico das primeiras experiências nas bactérias nos organismos unicelulares até no evolucionismo chegar aos organismos mais sofisticados e complexos ao longo da chamada evolução anímica faz do criador uma majestade muito mais inteligente e sábia do que alguém que arbitrariamente quer criar a humanidade soprando no barro da terra e criando Adão o primeiro homem é claro que nós estamos negando aqui a palavra bíblica é claro que esse conto de Adão tem um simbolismo profundo e tem uma verdade profunda mas não é literal não é ao pé da letra aliás o próprio Cristo disse aquele que tentar entender a minha palavra apenas na letra não a entenderá porque a letra mata e o espírito vivifica e a minha palavra tem que ser compreendida em espírito e verdade então a aliança da ciência e da religião fala e nos convida a uma profunda reflexão na união entre o saber humano material e as realidades espirituais que estão à nossa volta o que quer dizer que uma espiritualidade que seja profunda não pode negar e não pode ir de encontro nem brigar com a experiência científica e uma experiência científica sem uma visão cósmica do mundo metafísico ficará pobre Albert Einstein esse notável homem da física e da matemática concepcionista costumava dizer que uma religião sem ciência é cega e fanática mas uma ciência sem religião é capenga é coxa é limitada é paralítica é portanto restrita porque ciência e religião não são incompatíveis muito pelo contrário essa portanto é a nossa abordagem sobre o capítulo Aliança da Ciência e da Religião incerto em O Evangelho Segundo Espiritismo capítulo 1 de Allan Kardec aliás poderíamos dizer que ciência e religião não apenas não se anulam mas se complementam a ponto de a gente conseguir entender alguns fenômenos científicos utilizando ou tendo a ajuda do princípio espiritual da realidade espiritual para entender a ciência de uma maneira mais profunda e mais abrangente e ao mesmo tempo termos uma espiritualidade uma religiosidade que se apoie também na coerência na razão na lucidez na lógica e também no pensamento científico porque não podemos negar que com a bagagem científica podemos também lidar com a nossa fé e viver a nossa fé de uma maneira muito mais robusta em vez de ser incompatível Allan Kardec percebeu que a experiência da ciência com a religião torna o homem integral como diz Joana de Ângeles um homem completo uma criatura perfeitamente integrada com a sua realidade então nós poderemos por exemplo compreender as realidades que ocorrem conosco de maneira espiritual com também o apoio da ciência e entender as realidades científicas com o apoio do espiritual poderemos entender a lei de Deus seja de Moisés o decálogo seja o evangelho de Jesus com a ajuda do conhecimento científico que vai nos ajudar a compreender melhor e mais profundamente a lei do Antigo Testamento e principalmente a lei do evangelho de Jesus os ensinos do Cristo com a lente com o instrumental científico que nos ajuda a ampliar não é que a ciência somente consegue dar conta do evangelho seria também presunção mas é óbvio que com o auxílio da ciência poderemos amplificar o nosso pensamento e compreender mais profundamente as realidades que se encontram no evangelho hoje que o progresso foi feito 18 séculos depois de Jesus quando o espiritismo apareceu e 21 séculos falando em termos atuais quando nós temos uma série de instrumentais e recursos dentro da ciência e da tecnologia para entender muito melhor aquilo que Jesus disse há mais de dois milênios hoje nós temos a ciência sendo também auxiliada e bebendo na sabedoria espiritual para compreender alguns fenômenos psicológicos filosóficos fisiológicos astrofísicos astronômicos de maneira geral portanto ciência e religião não apenas não se anulam mas sobretudo se complementam e arres não é e é é é é é mí Legenda Adriana Zanotto